Olha, meninas, eu estou aqui a princípio para fazer um desabafo, vamos dizer, vou usar a palavra. Hoje eu fui ao médico, quem acompanha o meu Facebook, principalmente, vê assim que eu vou muito ao médico, porque eu faço vários tratamentos. Mas, meninas, eu só tenho um rim, eu perdi um, já fiz os comentários, e eu estou tendo alguns probleminhas no outro. Aí, minha pressão subiu e tal, tem que ficar no cardiologista. Aí, de repente, do nada, eu comecei a roncar. Gente, quando meu marido me falou isso, eu fiquei envergonhada, eu fiquei, ai, não sei nem explicar, ridículo, eu não sei porquê, eu acho só um roncar. Mas, aí fui ao neuro, né, e normalmente quem ronca é propensa a ter um problema que se chama apneia, né, que é, você perde um pouco o ar durante a noite, e quem tem uma apneia grave pode vir até a noite. A minha é leve, não comecei, né. E o tratamento está dando super certo, porque depois do medicamento, eu já estou, assim, o meu marido, segundo ele, eu ronco quando estou muito cansada. Mas, o meu desabato é o seguinte, o cardio, o neuro e o urologista concordam plenamente. Olha o que eu tive que ouvir. Está nas suas mãos. Você deixa a sua cabecinha no travesseiro e pense se você quer ter uma vida saudável, ou se você quer ser hipertensa, diabética e com mais problemas em seu único rinco. Aí, eu falei, poxa, né, e aí me disseram, você precisa urgentemente emagrecer. Como eu como pouco, eu já disse a vocês, né, que se fosse pela quantidade de coisas que eu como, seria magéria. Já foi me explicado, acho que pela décima vez, gente, eu que não estou prestando atenção. Que, quando você, mesmo comendo pouco, não pratica nenhum tipo de atividade física, o que pode acontecer com você? Você comeu pouco, mas não fez atividade. O seu organismo entende que ele não precisa trabalhar corretamente. Ele fica mais lento. Quer dizer, na minha idade, o metabolismo já é lento. Aí, se torna mais lento. Porque, quando você come alguma coisa de 3 em 3 horas, uma fruta, né, quem insere as regrinhas aí sabe. Então, quando cai aquilo dentro do seu estômago, o organismo, o que ele faz automaticamente? Trabalha. O suco gráfico já começa a trabalhar, o estômago vai trabalhando ali, já joga as proteínas no lugar, vitaminas para outro, água para onde tem que ser, já elimina o que tem que ser eliminado, se é nascer as urinas. Então, o que acontece? Eu acabo tendo a intestina que praticamente não funciona. Fiz um exame, porque com a intestina não funciona? Porque o bonito não come, então não tem o que funcionar no intestino. Não é que ele seja ressecado, preso, enfim, ou tenha uma constipação intestinal. É que não há coisas lá dentro. Aí, o médico me disse, se você caminhar, se você fizer alguma coisa, comer de 3 em 3 horas, isso tudo vai colaborar. Gente, como uma pessoa adulta não consegue pôr em prática algo que é para a sua vida, sabe? Eu falo, eu penso, o médico me fala e eu continuo aqui, estacionada, né? E bem acima do meu peso. Eu não sei se eu não comentei com vocês, eu tenho 1,54m. Eu já cheguei a fazer 50kg. Não muito distante, eu emagreci novamente, eu emagreço muito. Quando me esforço, eu engordo tudo de novo. E atualmente, eu estou 33kg acima do meu peso. Então, né, gente, é muito pouca gente para muito peso. Esse é o sabato que eu quero fazer e eu quero falar com vocês uma outra coisa. Eu vou fazer uma rápida resenha com esse produto, que é o leite de magnésio da Fils. O leite de magnésio, gente, eu comentei já num vídeo, eu tenho feito o uso, eu já fiz a experiência com e sem o uso do leite de magnésio. Como eu disse, eu vejo todo mundo falar do primer, né? Eu não tenho primer, na verdade, nunca usei um primer. E aí fui lá e vi, né, a Bárbara Gisele falando do leite de magnésio. Como é uma coisa com preço excessivo, eu paguei 4 e pouquinho, eu comprei no mesmo dia. Então, chapalha, pele, né? E ele é um líquido branquinho, né, meninas? Não sei se todas conhecem. Ele é um líquido branquinho, ele serve como laxante, ele serve para várias coisas. As pessoas mais velhas, minha mãe mesmo, ela dava para a gente, falavam que limpava o sangue, limpava a pele, sei lá, um monte de detalhes. Aí, a Bárbara deu a sugestão, porque a minha pele, por exemplo, como acho que de algumas de vocês, quando a gente vai usando a Make Make, usa a base sem o primer, que no caso eu nem sabia nem que eu servia, viu gente? Ela vai ficando oleosa. Hoje eu tenho algumas espinhas assim, que eu não tinha. Tinha uma grande aqui, ela se viu. Então, o que o leite de magnésio faz? Eu uso o pincel de base. Ele está sujinho, viu gente? Porque eu usei antes de ir para o centro da cidade. Mas eu uso o pincel de base e passo, espalho o leite de magnésio por todo o meu rosto, antes da base, antes do posto, qualquer coisa que eu vá usar no meu rosto. Gente, a pele fica muito sequinha, sabe? Eu já tinha até mostrado em outro vídeo, agora eu não vou fazer tudo, gente, porque eu estou maquiada, eu vim do centro maquiada. Centro aqui, gente, eu não sei como falam em cada lugar, mas aqui quando a gente fala centro, é porque nós fomos na cidade, né? Então, acho que eu sujei um pouquinho aqui. Aí, o que eu faço? Coloco uma tampinha, um pouquinho, passo em todo o meu rosto. Eu não sei se o primer tem esse efeito, gente, mas fica tão seco, tão seco, que fica difícil de espalhar a base. Minha base é bem hermosinha. Eu uso essa base líquida da Ruby Rose. Eu gosto muito dessa base. Eu vi vídeos falando mal dela, mas, gente, eu amo essa base. Minha base, meu pó, tudo que eu uso, seja da Ruby Rose ou da Vult, é o número 6. O número 6 é excelente, é a minha cor de pele. Então, essa base da Ruby Rose é a que eu uso. Dá uma base líquida. Eu já pingo direto no rosto, não tenho o hábito de pôr na mão ou em algum outro recipiente, né? E o leite de magnésio, gente, é dele que eu vou falar. Ele, nossa, que maravilha que é isso que é a minha pele. As espinhas somem, a oleosidade. Vocês veem, eu andei no centro muito tempo. Andei, aqui tá um sol escaldante, né, gente, pra variar, é sempre em 57, 40 graus. E a minha pele tá sequinha. Sequinha. Vocês podem observar, ó. Tá ainda com o mesmo tom, ó. Tom de cor que eu considero perfeita. O meu tom de pele tá bem sequinha, sabe? Não sinto a oleosidade. Então, tá excelente. E eu quero deixar essa dica pra vocês, se quiserem experimentar, né? Eu sei que quem tem o maior poder aquisitivo, vai lá e compra, sim, o seu primer. Mas se você não tiver aí com o primer, tem uma pele oleosa e quiser utilizar o leite de magnésio, Eu super indico, viu, gente? O resultado é maravilhoso. Meninas, um beijo. E daqui a pouquinho eu venho respondendo uma técnica pra vocês. Tchau, tchau.